Pumbeiros de Caratinga contém chamas de incêndio residencial no bairro Santa Cruz. Justiça autoriza a demolição de edifício incendiado em Caratinga e Prefeitura abre processo licitatório para escolha da empresa responsável pelos serviços. Bancos operam em novo horário em Caratinga. Homem morre esfaqueado na zona rural de Inhapim. Boa noite. Começa agora o Doto Acontece. E o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga conteve as chamas de um incêndio em uma casa localizada na rua José Alves Pereira, no bairro Santa Cruz, na tarde desta segunda-feira. O fogo atingiu praticamente todos os cômodos da residência. Nessas imagens é possível ver a fumaça saindo pela janela. De acordo com terceiros, estava na residência um adolescente com necessidades especiais, mas ele não se feriu. De acordo com o comandante Raimundo Dias, o incêndio provavelmente teve início na sala. E um homem foi morto a facadas em Inhapim e teve o órgão genital cortado. A polícia procura pelo suspeito. O Corpo de José Tito Fernandes, de 61 anos, foi encontrado por moradores do Corre Guaredes, na zona rural de Inhapim, no leste do estado. Segundo a polícia militar, a vítima foi esfaqueada com aproximadamente 20 golpes. O órgão genital de José foi cortado e colocado sobre uma das pernas. A autoria do crime ainda é desconhecida pela polícia. Não houve nenhum suspeito. Ninguém, por ser um local, zona rural, de pouca movimentação, ninguém viu nada. As casas são muito distantes do local. Então, a princípio, não temos nenhum suspeito. José Tito morava sozinho na propriedade rural onde foi assassinado. De acordo com a polícia, ele tinha passagens por homicídio e porte legal de arma. A vítima saiu da cadeia na última sexta-feira. José Tito foi preso depois de ter abusado sexualmente da neta dele. Segundo a ex-esposa da vítima, o crime aconteceu em dezembro do ano passado. E a criança tem apenas 9 anos de idade. Dona Elana conta que José tinha o costume de correr atrás de mulheres, adolescentes e crianças para cometer o abuso sexual. As mulheres eram que têm medo dele. As mulheres eram que têm medo dele por causa do que ele queria fazer com elas. Então, sempre se assustava elas. Ele mexe com todas as mulheres, todas as meninas. Ele não respeita menina, não respeita mulher nem nada. E a polícia prendeu na tarde de hoje dois suspeitos de participação em um tiroteio no bairro Nossa Senhora Aparecida na noite do último domingo. Durante a ocorrência, uma pessoa foi assassinada e outras ficaram feridas. O crime aconteceu no final da noite deste domingo no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. Ao meu lado está o tenente Adão Ribeiro, que tem mais informações. Tenente, como é que aconteceu esse crime, essa troca de tiro entre pessoas do bairro Santa Cruz e pessoas do bairro Nossa Senhora Aparecida? Esse evento envolvendo essas pessoas, ele iniciou com a briga entre dois dos envolvidos na área central da cidade, por causa de relacionamento amoroso. Informação que um deles estava ficando a namorado de outro. Então, iniciou uma discussão, uma briga e a partir dali teve o desdobramento com esse desfecho. Onde, passadas algumas horas depois dessa primeira briga, houve esse confronto, esses disparos de um em relação ao outro. O Alexandre, então, acompanhado de outras pessoas, ele procurou esse menor de 16 anos no bairro Nossa Senhora Aparecida? Todas as informações que nós temos e repassamos são aquelas que colhidas no local do fato. Então, a informação de que o Alexandre, que acabou sendo morto, ele reuniu com mais três elementos e subiram até o bairro Nossa Senhora Aparecida para acertar as contas. E lá, durante esse encontro lá com esse outro indivíduo, acabou ocorrendo o confronto, a divergência entre ambos e acabou sendo vitimado e morto. Ele foi alvejado por cinco tiros. Já sabe quem fez os disparos? Nós, as informações que temos, volto a reforçar aquilo que colhemos no local, a informação que nós temos dos disparos, dos autores dos disparos, são exatamente a pessoa que iniciou a briga com ele na área central, juntamente com o irmão dele. Que seria esse menor de 16 anos e acompanhado do irmão de 17, e esse menor está internado em observação no ponto de atendimento municipal? De todos os envolvidos nesse evento aí, nós temos apenas um deles que nós ainda não conseguimos localizar, mas isso aí, dentro de poucos instantes, a gente consegue localizar. A gente acredita que ainda, na data de hoje, a gente consiga localizar. Em relação ao menor, o menor que foi alvejado, ele se encontra internado no hospital, foi alvejado, está internado no hospital. Os demais estão presos e tem um que foi vítima fatal. A polícia prendeu hoje um menor de 17 anos e Eduardo Alves Barroso, de 22 anos, vulgo Dudu e ainda Rangel Felipe Bernardino, do Arte, de 19, na data de hoje. Hoje nós conseguimos fazer a apreensão de um menor, a prisão de dois maiores, e tem um menor que foi apreendido também, que ficou internado, está internado no hospital, e temos a vítima fatal. Então, dos envolvidos, nós temos um menor, que ainda não foi localizado, mas com as informações que temos, nós acreditamos que ele vai ser localizado, dentro, em breve, pela Polícia Militar. Tá certo, então a gente agradece a participação do tenente Adão Ribeiro, e lembrando que foram presos Eduardo Alves Barroso, de 22 anos, vulgo Dudu, Rangel Felipe Bernardino, do Arte, de 19, e o menor, de 17. O Eduardo, são imagens que você vê nesse momento, depois que ele foi preso, e ele disse à polícia que apenas o menor e o Alexandre estariam armados. Ele negou que os outros envolvidos nessa troca de tiros, que aconteceu ontem no bairro Nossa Senhora Priscila, estivessem armados. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. O assalto à mão armada foi registrado na tarde da última sexta-feira, na rua Marechal Del Doro da Fonseca, no centro de Caratinga, em uma empresa. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, os assaltantes, que renderam sete pessoas após o crime, fugiram pela Avenida Dário Grossi. A polícia segue em rastreamento com o objetivo de identificar e prender os envolvidos. Armados e com os capacetes, os envolvidos que chegaram até o local em uma motocicleta vermelha, após renderem e ameaçarem as vítimas, chegaram a revirar a gaveta do caixa e pegaram o que queriam. Os assaltantes fugiram com um notebook, um tablet e uma quantia de aproximadamente R$ 250, sendo R$ 100 em cheque e o restante em dinheiro. E veja no próximo bloco, Justiça autoriza a demolição de edifício incendiado em Caratinga e Prefeitura abre processo licitatório para escolha da empresa responsável pelos serviços. A Palminha sabe o que diz, povo saudável é mais feliz, cidade limpa para a população, quem colabora é mais cidadão. Caratinga e Caralimba, convoca todos para o mutirão. Caratinga e Palmirinha, agora juntas em Barrizão. Prefeitura de Caratinga, uma cidade para todos. A Copa do Mundo é no Brasil e a Volta às Aulas 2014 é na Papelaria São Paulo. Gols de ofertas pra você, confira! Mochilas a partir de R$ 24,99. Murchilete e personagens a partir de R$ 64,99. Caderno capa dura 96 folhas, Turma da Lala, R$ 3,98. Caderno capa cartão, personagens, 60 folhas, R$ 2,99. Uniformes para todas as escolas. Suas compras em até 12 vezes. Venha você também fazer parte desse time campeão. O Laboratório Santa Mônica tem a satisfação de apresentar mais um espaço de atendimento. Sua nova unidade Top Life. Orientamos nossas ações com uma oferta de exames laboratoriais da mais alta qualidade. Utilizando os mais modernos recursos tecnológicos à disposição atualmente. Temos uma equipe multiprofissional altamente qualificada. E que tem sempre como princípio a humanização no atendimento e o uso de recursos tecnológicos atuais. Essa condição foi marcada em razão da nossa capacidade de incorporar os novos avanços tecnológicos e conhecimento científico ao longo desses 35 anos. Inovamos e ampliamos nossa estrutura física para melhor atendê-lo. Mais conforto e praticidade com estacionamento gratuito para os clientes. Tradição e inovação. Fazendo parte da vida de diferentes gerações. Muito obrigado a você que confia nesta total dedicação. A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Docto, quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. Você sabe qual é o papel de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo. E é escolhido pela população por meio de eleições para representar o povo. Ele é responsável por elaborar, discutir e votar as leis do município. Propondo benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar e qualidade da vida de todos da cidade. O vereador trabalha na Câmara Municipal, recebendo o povo, atendendo as reivindicações e desempenhando a função de mediador entre os habitantes e governo. Ele também é responsável por fiscalizar as ações tomadas pelo Poder Executivo, o prefeito do município. Cabe ao vereador a responsabilidade de acompanhar a administração municipal, principalmente o cumprimento das leis e da gestão do dinheiro público. Agora que você já sabe, acesse o site da Câmara Municipal de Caratinga e acompanhe todas as informações sobre o que está acontecendo. Você também pode ir a telar e acompanhar de perto o que está sendo feito pela sua cidade. Câmara Municipal de Caratinga. E atenção você telespectador do nosso jornal, para este comunicado da Copasa. A Copasa informa que necessitou interromper o fornecimento de água para a cidade de Caratinga nesta segunda-feira, devido ao vazamento na adutora de água bruta que abastece toda a cidade. A normalização do abastecimento ocorrerá gradativamente após a execução completa desses serviços, que está prevista para as 23 horas desta segunda-feira. Durante esse período, a empresa recomenda o uso racional da água ainda disponível em seus reservatórios e agradece a compreensão da população de Caratinga. Para mais informações, ligue 115. Quem passa pela rua Deputado José Augusto Ferreira, nas proximidades do número 172, já sabe dos riscos que o edifício incendiado oferece. Com a estrutura comprometida, o local abandonado tira o sossego da população com a insegurança de um desabamento. A Prefeitura de Caratinga realizou no último dia 2 de janeiro a licitação para contratar uma empresa responsável pela demolição. O edifício Joaquim Rosa de Oliveira, na Avenida Olegário Maciel, prédio incendiado há 8 anos, diariamente oferece os riscos de desabamento. Na noite de 22 de fevereiro de 2005, o prédio sofreu um incêndio de grandes proporções. O sinistro comprometeu a estrutura do prédio, causando enormes rachaduras e trincas em paredes e lajes dele. Além da própria estrutura, o incêndio causou danos irreparáveis também nos apartamentos. Foi em dezembro do ano passado que a justiça autorizou a demolição desse prédio. Após um longo entrave judicial entre o executivo e os proprietários do imóvel, a decisão do juiz de direito Alexandre Ferreira foi publicada. De acordo com a decisão da justiça, o edifício oferece um grande risco de desmoronamento da parte central dele, com consequências imprevisíveis, inclusive o desmoronamento total do edifício, o que naturalmente resultará em perdas materiais para imóveis próximos, veículos e riscos de perdas humanas. Segundo a intimação recebida pela Prefeitura de Caratinga, no dia 28 de novembro do ano passado, as despesas suportadas pelo município com a demolição do imóvel poderão ser posteriormente cobradas dos requeridos, condôminos. Ou seja, a Prefeitura de Caratinga vai pagar com o direito de receber futuramente dos proprietários, como consta na sentença. Nós temos a notificação de derrubar aquele prédio que pegou fogo, que na verdade a gente está em processo ditatório, que está conseguindo construir uma firma que faça isso, vamos demolir e realmente notificar os proprietários do casto disso que não será barato. As pessoas têm que estar cientes disso, que a gente, às vezes, não é opinião pessoal do prefeito, é da Prefeitura, a Prefeitura tem que tomar posições. Então a gente tem que fazer muitas modificações. Nosso trânsito precisa fazer uma série de modificações, nós estamos levando o processo de municipalização para a Câmara votar, nós precisamos mudar muita coisa. O que eu sempre digo ao povo de Caratinga, é necessário que se tome algumas medidas que aparentemente são antipáticas políticas, mas o pensamento só é nosso e no coletivo. Enquanto nós fizermos uma gestão pensando em grupos separados, nós não vamos melhorar a cidade. Nós temos que sair do provencianismo e tornar uma cidade polo, uma cidade progressista, e para isso você acaba incomodando interesses pontuais. Mas nós vamos pensar no coletivo, e vamos tomar as atitudes que for melhor para a maioria. Não tomo sozinho essa atitude, existe um grupo de homens que pensam comigo no desenvolvimento dessa cidade, mas nós temos a coragem política de fazê-lo. Porque eu disse isso e repito, você estar na prefeitura e trabalhar o poder pelo poder, é tomar atitude às vezes que atrapalha o crescimento da cidade. Nós vamos fazer o que for mais certo para o povo de Caratinga, mesmo que o reconhecimento venha daqui a alguns anos e não quando a gente quer. E como foi informado aqui no Docto Acontece no início do mês, os bancos públicos e privados de Caratinga passaram a funcionar nesta segunda-feira em novo horário. Agora, as agências abrem uma hora mais tarde e fecham às quatro horas da tarde. O aviso já vinha sendo informado há pelo menos dois meses na porta e no interior dos bancos. Como de costume, as filas eram grandes nas portas das agências. Neste, a organização por ordem de chegada foi feita dentro da sede. O novo horário de abertura dos bancos, às 11 horas da manhã, agradou a maioria da população. Seria melhor se fosse de 10 às 4, né? Porque não funcionou muita coisa não, porque a gente perdeu uma hora na parte da manhã também. Então, acho que não adiantou muito não. Para mim é ruim. Por quê? Porque eu tenho que sair do meu serviço para vir aqui, eu perco minha hora de almoço todinha aqui, porque nada, nada, eu vou perder uma hora e meia aqui. As pessoas que trabalham é bom, né? Porque se o banco abre mais tarde, mas é fecha mais tarde. Às vezes a pessoa sai do serviço 3 horas, o banco já está fechado. Tinha fechado às 4, dá tempo da pessoa vir no banco ainda, né? O novo horário de funcionamento dos bancos em Caratinga segue uma tendência nacional. Enquanto a maioria parece ter gostado do novo horário, alguns foram pegos de surpresa. Eu cheguei aqui em 9 horas. Você não sabia? Não. Fui pega de surpresa. Mas e a partir de agora o banco funcionando? Ah, eu acho que vai ser bom até 4 horas, né? Às vezes a gente não tem tempo de chegar 3 horas, até 4 horas, vai ser bom. Mas este aposentado de Uapuranga não gostou muito da mudança de atendimento dos bancos. Segundo ele, as pessoas que moram fora de Caratinga devem perder o período todo da manhã esperando a abertura das agências. Muitas das vezes eu saio cedo, né? Hoje eu saio cedo. Então seria melhor. Eu já vou na caixa, porque eu tenho mesmo sem conta na caixa. Eu já vou cedo. Cheguei em 9 horas, 8 horas, então 9 horas eu estou lá, 10 horas, eu ainda entro lá para resolver, né? Em conversa por telefone com o presidente do Sindicato dos Bancários de Caratinga, o mesmo declarou que nenhum funcionário das agências de Caratinga procurou o sindicato para se manifestar contra o novo horário. E vamos ver como fica a previsão do tempo para Caratinga e região nesta terça-feira? Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Caratinga, a máxima prevista é de 30 graus e a mínima 21. Em Santa Bárbara do Leste, máxima de 27 e mínima de 19 graus. Em Apim, a máxima é de 33 graus e a mínima 20 graus. E nós vamos para um rápido intervalo e assista a seguir. Estudante de escola de Santa Rita é o único selecionado do Leste de Minas para o concurso de roteiros para histórias em quadrinhos da Copasa. A Prefeitura de Caratinga trabalha com o compromisso de ser uma cidade para todos. Desenvolvemos ações, projetos e obras que melhoram a sua vida e de todos à sua volta. Mais de 64 milhões de reais em dívidas dificultavam os investimentos no município. Nos primeiros nove meses, a Prefeitura quitou mais de 10 milhões de reais. Isso mostra, mais uma vez, que somos um governo de transparência. Aproximamos o governo cada vez mais da comunidade. O Portal do Município garante essa transparência. Acompanhe pelo site as contas da Prefeitura. Nos esportes, nossa cidade sediou pela primeira vez a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Inauguramos o Centro de Educação Infantil Municipal, CEIM Belas Artes. Estamos ampliando e facilitando o acesso da população aos serviços oferecidos na área da saúde. A Prefeitura de Caratinga, em convênio com a Copasa, está canalizando os córregos e instalando interceptores de esgoto na cidade. Participe desta reconstrução. Faça este compromisso com nossa cidade. Prefeitura de Caratinga, uma cidade para todos. A Copa do Mundo é no Brasil e a Volta às Aulas 2014 é na Papelaria São Paulo. Gols de ofertas pra você. Confira! Mochilas a partir de R$ 24,99. Mochilete Personagens a partir de R$ 64,99. Caderno Capa Dura 96 Folhas Turma da Lala R$ 3,98. Caderno Capa Cartão Personagens 60 Folhas R$ 2,99. Uniformes para todas as escolas. Suas compras em até 12 vezes. Venha você também fazer parte desse time campeão. A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Docto Quero Ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. Nos últimos anos, a RUICAR Multimarcas vem enfrentando os desafios. Ousando e inovando no mercado de veículos em Caratinga e região. O tempo passou. A RUICAR é hoje uma das empresas que mais cresceu. E vem realizando o sonho de muita gente. Na RUICAR é onde você encontra o maior estoque com todos os modelos e marcas. Tem garantia de procedência e a maior facilidade para negociar. É por isso que eu sempre digo. Vem para a RUICAR Multimarcas. RUICAR Multimarcas. Tancredo Neves, Caratinga. O presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Caratinga, ADFIC, Genadir João de Oliveira, aguarda da Administração Pública Municipal um projeto referente ao passe livre na cidade. Para ele, essa seria uma maneira de proporcionar mais respeito e dignidade ao portador de deficiência física. Até mesmo para os idosos. Genadir revelou que em abril de 2013 esteve em um encontro com o prefeito e alguns secretários para discutir a elaboração de um projeto do passe livre na cidade. Como representante dos deficientes físicos de Caratinga, ele acredita que a gratuidade no transporte coletivo facilitaria em muito a vida de muita gente. Desde o ano passado, que o prefeito atual assumiu, nós marcamos uma reunião com ele em abril e a gente teve uma reunião com o prefeito, com o procurador-geral do município, presidente da Câmara e alguns secretários. E nessa oportunidade, o prefeito deixou essa pasta para que a secretária de desenvolvimento é que ficasse responsável por ela para que providenciasse o que fosse necessário para que fosse criado o passe livre municipal para o deficiente físico. Após isso, nós tivemos algumas reuniões com a dona Lívia e começou mostrando que estava tendo avanço e que isso realmente iria acontecer e que ia entrar na lei de orçamento participativo do ano passado, na lei orçamentária do ano passado, para 2014. Só que, na verdade, ela não me deu um retorno e eu não sei como ficou, se foi realmente, se entrou ou não. Com os documentos em mãos, Genadir citou a Lei Orgânica Municipal de abril de 1990, que traz no artigo 113, no inciso 7, a seguinte determinação. O município prestará assistência à criança ou adolescente, ao deficiente físico e ao idoso, visando, entre outras coisas, a gratuidade de transportes coletivos urbanos aos deficientes conceituados em lei municipal. Ele ainda destacou que, em agosto de 2001, a Câmara Municipal aprovou e o presidente da época, Tomé Lucas Pereira Filho, promulgou a Lei nº 2.633, que no artigo 3º, inciso 13, estabelecia como prioridades e metas da administração pública municipal a serem incluídas no orçamento de 2002, a implantação e concessão do passe livre ao deficiente. Igualmente, em outubro de 2004, o então prefeito Hernani Campos Porto sancionou a Lei nº 2.859, que determinou as diretrizes para o orçamento de 2005, estabelecendo novamente como prioridade e meta da administração a implantação e concessão do passe livre ao deficiente. A lei orgânica do município, ela diz que o município prestará este serviço ao deficiente físico do município. Então, como ele consta na lei orgânica do município, pelo menos no meu entender, é uma lei que se deve ser cumprida. Desde o início do ano passado, nós temos tido um ótimo diálogo com o prefeito, com os secretários, com todos os envolvidos na causa do deficiente físico. O que nós esperamos é que haja realmente um cumprimento dessa lei e que os secretários responsáveis por esta área, o prefeito, ele tem se demonstrado boa vontade e que se façam isso. Ginnadir ainda falou sobre algumas lutas da associação e destacou alguns avanços em relação às rampas de acessibilidade. O secretário de obra, inclusive, eu tive reunião com ele essa semana que passou, na verdade foi terça-feira, e ele até me mostrou o cronograma de obras para essas rampas. Eles estão sensíveis à situação, porque realmente é complicado. Para ele, a criação da sexta promotoria de justiça da comarca de Caratinga foi também uma conquista. Isso vem a somar em benefício da sociedade. Eu acredito que eu não tive ainda com o excelentíssimo juiz, nem com o promotor. Eu vou ver se eu consigo conversar com eles essa semana, mas é um avanço. O jornalismo dessa emissora entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal para repassar a reivindicação de Ginnadir. Por meio de nota, a Administração Pública Municipal esclareceu. A Prefeitura de Caratinga informa que está ciente da necessidade da implantação da gratuidade de transportes coletivos urbanos aos deficientes. O tema foi abordado na reunião de prestação de contas do projeto de frente com o prefeito. E as reivindicações já fazem parte do planejamento de 2014. A Prefeitura esclarece também que a Lei Orgânica do Município prevê a gratuidade de transportes coletivos urbanos aos deficientes conceituados em lei. Porém, a Lei Municipal para Conceituar Deficientes não foi criada. Para o município, dentro do aspecto legal, não há ainda uma conceituação do que é deficiente. A Lei 2633 de 2001 é uma lei temporária, cuja execução já foi concluída e refere-se à Lei Orçamentária de 2002 e, portanto, regulou a arrecadação e aplicação dos recursos de 2002. A Lei 2859 de 2004 simplesmente alterou um dispositivo da Lei Orçamentária 2633 de 2001, que é uma lei temporária, cuja execução já foi concluída. Um programa ambiental criado há 27 anos pela Copasa tem para o objetivo conscientizar as pessoas para a preservação e o consumo correto da água. Em 2003, o projeto Chuá desenvolveu um concurso para escolher o melhor roteirista de história em quadrinhos do Estado. Na região leste de Minas Gerais, o vencedor saiu de uma escola de Santa Rita de Minas. O ganhador do concurso estuda na Escola Estadual Josefina Vieira. Josias, de apenas 12 anos, desenvolveu o roteiro para histórias em quadrinho. Ele concorreu com mais de mil alunos de todo o Estado e teve o trabalho melhor avaliado da região. Josias criou um roteiro para falar sobre uma vila afetada pelo lixo e o esgoto e como a participação efetiva das pessoas pode ajudar a acabar com a poluição. No fim, moradores, Copasa e aqueles que insistiam em poluir o rio se entendem. Então, Tito reconheceu sua culpa e lhes pediu desculpas. A equipe da Copasa resolve o problema. A turma agradece o trabalhador. Ele responde que sempre que precisarem dele é só ligar 115. Então, a melhor vila da cidade voltou a ter aquele cheirinho gostoso de sempre. O trabalho consiste em levar informações às crianças em idade escolar, abordando temas como o meio ambiente, consumo correto da água, esgotamento sanitário e cidadania. herdamos uma cultura de desperdício, de achar que a água nunca vai acabar e outras coisas mais, mas a gente está tentando realmente mudar isso e isso é importante acontecer com essa garotada que está chegando aí. Os roteiros escolhidos farão parte da segunda edição da revistinha da Turma do Chuá que é publicada em todo o estado. A ideia é a gente reportar a Turma do Chuá assim como foi trabalhado a Turma da Mônica, para que as crianças consigam aprender a questão da educação ambiental através de coisas leves, coisas fáceis de você ler, de você interpretar no seu dia a dia. E a Turma do Chuá veio para isso. O roteiro feito por Josias teve a participação de toda a direção da escola. Esta professora diz que cada criança desenvolveu o seu trabalho, mas o estudante de 12 anos logo no princípio já demonstrava maior criatividade. Ele é um aluno muito aplicado, então eu na verdade já até sabia que ele ia ser o vencedor. Brinquei com ele, Josias, você vai ser o grande vencedor da história porque ele é muito dedicado e eu penso que quando um aluno tem interesse, ele realmente faz e faz muito bem. A gente fica super feliz, primeiro em ter alunos brilhantes como Josias, o mérito dele a gente não pode deixar de citar, mas o trabalho da professora Stephanie bem direcionado pela nossa supervisora Amanda e a gente também dá todo o suporte na escola para desenvolver com os meninos todos os tipos de trabalho para o crescimento deles como pessoa, como cidadão, como estudante. A mãe do adolescente afirma que o filho sempre foi muito ligado à natureza e desenvolveu sozinho a consciência ambiental. Ele adora planta, desde pequenininho que ele gosta de plantar, plantava sementinha nos copinhos e tudo que ele planta pega. Ele gosta do quintal com bastante planta, ele gosta das águas, ele não joga lixo na rua, desde pequenininho, ele carrega o lixo na mãozinha para procurar a lixeira para colocar o lixo. Oito trabalhos de todo o estado foram selecionados. O roteiro para história em quadrinhos desenvolvido por Josias é o único do leste de Minas. A premiação acontece em março, na Semana Mundial da Água. Mas para Josias a premiação pouco importa. O estudante acredita que o mais importante no momento é levar consciência às pessoas de que os rios precisam de cuidados. Os rios são muito importantes para nós porque é deles que vem a água. Então, as pessoas têm que aprender que os rios também são importantes que a água deles eles têm que preservar. Você acha que está faltando conscientização das pessoas? Sim, porque elas estão jogando, continuando a poluir os rios. e também estão aterrando eles, destruindo as matas ao seu redor. E confira as vagas de emprego do Cine de Caratinga. Operador de caixa, farmacêutico, mecânico de máquinas a gasolina, garçom ou garçonete, atendente de lanchonete, auxiliar de escritório, repositor de mercadorias, vendedor externo, vendedor externo, gerente administrativo, supervisor de vendas, operador de telemarketing. Nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, é comemorado o Dia do Farmacêutico. O profissional ganhou uma data para ser celebrada no ano de 1916, mas só foi reconhecida em março de 2007 pelo Conselho Federal de Farmácia. Desde então, a data passou a ser celebrada em todo o país. Os farmacêuticos são a terceira profissão de saúde mais numerosa no mundo, com mais de 3 milhões de profissionais a serviço da humanidade. Somente no Brasil, são mais de 175 mil profissionais atuando em quase 80 áreas diferentes. O farmacêutico José Celso Godinho comentou sobre a data. É um reconhecimento. O farmacêutico sempre existiu desde as histórias nossas nas boticas, e vem trabalhando, atendendo a população com o medicamento, e precisou então de a gente ter uma data para a gente, para comemorar e tudo. Mas é uma data de reflexão também, que a gente chama a responsabilidade do profissional para ele estar atuando na farmácia, que é onde ele formou e estudou para isso. através da sua atenção farmacêutica, orientando a medicação, orientando os recursos humanos de quem trabalha dentro de uma farmácia, para que essa medicação chegue em segurança ao paciente. Farmacêuticos trabalhando nas mais diversas áreas das análises clínicas, nas análises de alimentos, nas indústrias farmacêuticas, e principalmente nas farmácias, postos de trabalho, onde o profissional está mais próximo da comunidade, que serve e recebe a denominação de farmacêutico comunitário. Em muitos países, o farmacêutico comunitário é o profissional de saúde nos quais a população depositam a maior confiança entre todas as profissões das quais recebem cuidados. O farmacêutico pode ser considerado um fiscalizador da saúde. Ele acaba sendo mesmo um fiscalizador, porque quando a receita vem para ser atendida, para ser viária, ele confere ali datas, ele confere a posologia, ele confere o nome, se está de fato aquele nome mesmo, se o peso está condizendo, condiz com a dose, então ele acaba sendo mesmo um fiscalizador. O CAF foi inaugurado em setembro do ano passado. Mais de 100 itens estão disponíveis aqui no centro. Hoje, ele é comandado por dois farmacêuticos da cidade. O CAF, ele é subdividido em duas unidades, o de atenção básica e os medicamentos excepcionais ou de alto custo. O da atenção básica são aquelas listagens que giram em torno de 100 medicamentos, que é os de uso contínuo, e que são distribuídos por aqui. O de alto custo são aqueles medicamentos que a pessoa entra com ordem judicial para ter acesso a esse medicamento. E também fazemos agora, que foi implantado nessa gestão, uma distribuição do Prazer Quantel. Essa distribuição, ela é feita somente aqui, não é mais terceirizada nos PSFs, devido a uma exigência do Conselho, a presença do farmacêutico no horário integral de funcionamento, o que iria onerar os cofres públicos em mais de 300 mil reais, mensais, para ter nesses postos todos um farmacêutico. Então a gente achou por bem colocar um centro de distribuição numa área central da cidade, faça o acesso, onde a população toda viria aqui e buscar o seu medicamento. Parabéns a todos os farmacêuticos pela data festiva. E nós, vamos terminando por aqui. Eu te espero em nossos horários de reprises às 11h da noite e 7h da manhã do dia seguinte. Para nos acompanhar pela internet, basta acessar o site www.caratingacontece.com.br ou pelo Facebook na página DoctonTV. Eu espero você amanhã. Fiquem com Deus, uma boa semana e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho